O chefe só grita quando não funciona a empresa. É assim? Com o Paquito é. Então é sempre, né? Então... Não, às vezes funciona e ele grita também. Porque eu não lembro nem de ter gritado. Não, não, não. Chamada tensão. Gritei? Eu já gritei? Tá, não. Teve uma vez aqui que eu fiz uma brincadeira no grupo e você achou que fosse sério. Ah, sim, mas eu não gritei. Ah, a Luísa tá pedindo dicas aí pra emagrecer. Não, não. Terminou aqui. Ô, Lenny. Então... Porra, Lenny! Cara! Você não tá prestando atenção nessa conversa! Quanta! Você viu? É assim. Esse é o LH.